O Abner Ivan está aqui no DAT2000 treinando para um campeonato que ele vai participar em Portugal, o Abner que é nosso grande chefe, patissier, cordão de ouro de 2012, e ele vai contar um pouquinho para a gente o que é esse campeonato que ele vai participar. E aí Abner, que campeonato é esse que você está participando? Bom Luiz, esse campeonato é da Feira Internacional de Óbidos, um campeonato de receitas gourmet de chocolate em Portugal, onde eu fiquei entre os seis finalistas e vou representar o Brasil. Legal, e aí você está indo para Portugal dia 4 de abril, vai participar dessa feira e na feira que tem o campeonato, é isso? Isso, e aí esse campeonato, como eu disse, são seis finalistas, cada dia, cada participante vai desenvolver o seu produto em duas horas para os jurados e aí a gente vai saber do resultado. Então é um campeonato com demonstração mesmo, não é simplesmente você escrever uma receita e concorrer com ela, você tem que mostrar você trabalhando lá, é isso? Isso, eu pesquisando na internet achei esse concurso, eu enviei cinco receitas onde essa minha verrine de diferentes sensações foi classificada para a final e com isso eu tenho que ir lá e fazer esses produtos em duas horas para os jurados. Legal, e você escolheu o DAT para treinar, foi isso? Como é que foi esse processo de escolha do lugar de treino? Então, eu já tinha feito algum treino na minha cidade, que é a Limeira, e resolvi vir aqui fazer o último treinamento devido ao espaço, à estrutura, no ambiente, já conheço pessoal, toda a equipe, então isso me dá uma força e um apoio maior para estar desenvolvendo o trabalho e que isso fique bem feito para me levar o melhor lá para Portugal. Legal, então, boa sorte no concurso, esperamos que você tenha muito sucesso. Obrigado, gostaria de agradecer toda a equipe e todo mundo que está aí na torcida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.